Não adianta nós termos uma educação que ensina as pessoas a fazer coisas, que ensina as pessoas a determinadas técnicas, determinadas habilidades, que torna essas pessoas produtivas, autossustentadas, mas que não tornam elas necessariamente sensíveis. Nós sabemos que uma cultura que pode ter tudo, todas as coisas básicas que nós imaginamos para o desenvolvimento socioeconômico, pelo desenvolvimento social da pessoa. Se faltar sensibilidade, esse desenvolvimento pode ser tremendamente prejudicado. Nós podemos, observando a sociedade, verificar vários momentos ou várias situações em que, embora as pessoas tenham tudo, essa falta de sensibilidade em relação aos demais, essa falta de sensibilidade em relação à vida da natureza, essa falta de sensibilidade em relação, inclusive, a si mesmo, pode desencadear uma série de fatores tremendamente complexos sobre o ponto de vista social. Observando o mundo atual, por exemplo, há muitas nações que possuem essas condições básicas, que normalmente, providas através de um processo de educação, essas condições básicas estão muito bem desenvolvidas. No entanto, há vários conflitos, há várias crises, e se percebe claramente que é devido a uma série de fatores que levam ao ser humano a ser insensível ao seu meio ambiente, a ser insensível a outro ser humano e a ser insensível a si mesmo. Plutarco, quando falava de educação, não assemelha a um ato de preencher um copo, um ato de encher um jarro de água. Ele assemelha mais ao ato de acender um fogo. Significa que a educação não deve agregar muitas coisas ao ser humano. O papel principal da educação é fazer com que aquilo que é próprio do ser humano, aquilo que é próprio da vida humana, se desenvolva e adquira o seu esplendor. Portanto, é como o fogo, quando nós acendemos uma vela, a única coisa que ele faz é consumir aquilo que já está latente na vela, todo o seu potencial de combustão. A educação deveria fazer a mesma com o ser humano. Ela deveria puxar do ser humano aquilo que ele tem de melhor e colocar esse potencial disponível para ele mesmo e para a sociedade e para os demais seres com os quais ele se relaciona. Portanto, o nosso processo de educação, ele necessitaria de desenvolver essa capacidade do ser humano de fazer uso daquilo que já está dentro dele mesmo, de fazer uso daqueles elementos que estão um pouco adormecidos, mas que nós podemos fazer uso a qualquer momento, desde que saibamos acessá-los. Em geral, já temos um pouco isso desenvolvido. Todo ser humano tem um pouco do que nós chamamos de bom senso, ou seja, sem ter passado por nenhuma instrução especializada, sem ter passado por nenhum colégio muito sofisticado, por nenhum processo de educação muito elaborado, ele consegue relacionar bem com as pessoas, relacionar bem com a vida, desde que ele faça uso um pouco desse bom senso, desse senso comum, que às vezes também podemos falar disso. Nós podemos notar que o ser humano tem uma característica interessante, que difere dos animais, por exemplo. Os animais, quando nascem, eles já nascem sabendo caminhar, eles já nascem procurando o peito da sua mãe para amamentar. O ser humano não é assim, o ser humano nasce totalmente dependente. Ele necessita que alguém o pegue, ele necessita que seja levado até o seio, inclusive ele necessita que alguém ensina ele a amamentar. A gente conhece, quando visitamos uma dama que acabou de ter um filho, a dificuldade que é os primeiros dias, até que a criança aprenda a sugar corretamente o seio da mãe. Portanto, desde o início, ele necessita aprender. Para caminhar é todo um trabalho, inclusive alguns momentos até bonitos, de ver a criança aprendendo a gantear, aprendendo a caminhar. Mas tudo tem que ser ensinado. E nós fazemos isso todo o processo. O tempo todo estamos ensinando a criança a amamentar, ensinando a criança a caminhar, ensinando a criança a pegar os objetos, a conseguir alimentar por sua própria conta, e assim por diante. E por incrível que pareça, às vezes o nosso processo para num momento importante, porque nós não ensinamos a criança a desenvolver determinados tipos de habilidades imprescindíveis para a vida. Por exemplo, essa habilidade de lidar com as suas próprias emoções, habilidade de lidar com o seu temperamento, inclusive essa sensibilidade que possibilita a ele acessar esses lugares mais profundos da alma humana, onde estão armazenados conhecimentos e elementos fundamentais para a percepção da vida e para a relação com a vida. Bom, nessa minha palestra de hoje, eu pretendo dar um pouco de ênfase a esses aspectos que normalmente estão dentro de nós, que mais ou menos usamos, independente de termos ou de uma formação, que é essa capacidade que nós temos de perceber a vida e as suas expressões, especialmente nesses momentos em que a vida, quando se expressa através de determinada forma, expressa com tanto esplendor, que gera um momento de beleza, um momento de encantamento. Por exemplo, quando no entardecer, nós olhamos um pôr do sol e com todas aquelas imagens maravilhosas de cores, de sombras e de luzes, ficamos encantados. E ficamos encantados não porque alguém nos ensinou, algo parece que entra em sintonia conosco e nos paralisa por algum momento e faz com que a nossa atenção seja toda voltada para isso. E podemos perceber que até as crianças, nos seus primeiros anos de vida, já se voltam para um pôr do sol, já se voltam para a beleza de uma flor. Portanto, nós podemos ver que ela tem uma certa sensibilidade àquela forma, ela tem uma certa sensibilidade à beleza. Mas, essa sensibilidade às vezes só manifesta quando tem essa grandiosidade de beleza. E quando ela, essa beleza, ou essa expressão da vida, ainda está muito embrionária, não se percebe claramente isso. Nova Acrópole tem uma proposta para você construir e aprofundar a sua visão de mundo. Platão dizia na Antiga Grécia, uma vida não questionada não merece ser vivida. Acreditamos que este pensamento está na filosofia, que é uma ferramenta incrível para nos auxiliar a dar sentido para a vida e encontrar as respostas para o cotidiano. Por isso, nós propomos uma filosofia diferente para melhorar a vida, que não é só teórica, mas uma filosofia para viver. Participe de uma aula na Nova Acrópole da sua cidade para saber como funciona essa proposta. A data está aqui embaixo. e não é só teórica,